Fala galera, começando mais um Madro Gamers, tudo certo com vocês? Bom, mais uma prova apareceu aí de que a gente não compra jogo digital, a gente aluga, né? Tanto o Playstation 5, como o Xbox, PC, seja o que for. Quando você compra um jogo digital, você tá, na verdade não está comprando, você tá alugando, né? Os videogames e PC hoje em dia, essas grandes plataformas de venda, né? Como Steam e tal. Gente, a gente não compra jogo, a gente aluga, esses camaradas alugam pra gente. Olha aí, o Ubisoft apaga definitivamente um game da biblioteca de todos. Provando mais uma vez que nada é realmente nosso, cara. Olha aí, uma vergonha isso aí, né cara? Um precedente perigoso acaba de ser iniciado no mundo dos games. O jogo de corrida da Ubisoft, The Crew, não pode ser mais jogado desde 1º de abril de 2024. E infelizmente não é uma mentira. Ainda botaram ali, né? Já tínhamos noticiado anteriormente aqui na IGN Brasil, que os servidores do game só ficariam no ar até final de março. O grande problema disso é que The Crew é um jogo totalmente online, ou seja, jogou o jogo fora mesmo, cara, de desligar o servidor. Ou seja, de desligar os servidores é a mesma coisa que matar o game, é o que eu acabei de falar. O fato de não haver a possibilidade de um modo offline sempre foi um incômodo na comunidade. Jogo 100% online, gente. É complicado, é complicado, é complicado. Ah, The Crew foi retirado das contas de jogadores. Tá ali embaixo da foto, ó. Porém a Ubisoft não parou por aí. Segundo relatos de usuários citados do portal Engagement, a empresa acessou contas e Ubisoft Connect. E revogou a licença de acesso ao jogo. Cara, isso ainda é um absurdo. Ou seja, porque se alguém pudesse hackear o game lá, né, e de repente botar o modo online de novo, eles tiram até que, putz, aí é tosco, cara. Simplesmente retirou The Crew da conta de jogadores, cara. Isso abriu um precedente agora pra todo mundo sacanear e apagar as coisas dentro da tua parada, mané. Inclusive eu passei por isso, eu não lembro qual foi o jogo. Acho que foi Crazy Taxi. Não. Cara, teve um jogo na Steam, que o jogo perdeu a licença das músicas. Quando eu formatei o computador e apaguei a pasta do Steam, eu restalei o Steam, o jogo não vem mais, o jogo não tá disponível mais na plataforma. E eu não consigo mais fazer download. Ele não faz mais download. Que foi revogada a licença dele e sumiu até da lista, da biblioteca. Mandei e-mail pra lá e... Nada, perdi o game, cara. Isso já aconteceu comigo. Só que no meu caso, eles não tiraram o jogo e funcionava pra mim. Só que quando eu apaguei a pasta da Steam, perdi. Muitos jogadores estão inconformados com a situação, chamando essa abordagem de roubo. E é mesmo, cara. Afinal, pagamos pelo jogo e não houve nenhum aviso ou anúncio que a Ubisoft me excluiria a licença quando bem entendesse. Ao tentar iniciar The Crew. Os jogadores receberam uma mensagem informando que o acesso não era mais possível. Beijo, beijo, ó. Então, isso aí é a prova, gente. Que a gente não compra jogo. Jogo digital a gente aluga. Por isso que eu gosto do Switch, cara. Aí, ó. E eu achei uma parada moleira. Eu comprei o sexta-feira 13. Eu nem abri o pacote, tá ali. Espero que tenha tudo bem ali. Que depois, se tiver algum problema no jogo, o cara vai achar que eu estraguei, né. Ele já tá mais de uma semana. Eu recebi o pacote e não abri. Eu comprei o sexta-feira 13. Eu achei fantástico o sexta-feira 13. Que pelo que eu pesquisei na internet, o Game Pass Switch, ele não tem servidor próprio. Você cria o servidor, né. Você lembra como era o CS antigamente? O Counter Strike. O 1.6 lá e tal. O 1.5. Quando você queria criar um servidor, você instalava um programinha lá no teu computador. Executava que ele criava o servidor e você selecionava até um mapa pra você ser o servidor. Aí, quando você saiu, o servidor caía. Mas você podia ir e as pessoas entraram na tua sala. Você podia fazer uma sala privada com senha. Podia fazer várias coisas. Mas você criava o teu servidor. Eu achei isso legal que tem alguns jogos de Switch assim. O sexta-feira 13 é desse jeito. Achei legal. Eu tenho que até fazer um unboxing dele que eu ainda não fiz. Gente, é vergonhoso isso. Outros jogadores atualmente relembrando uma entrevista dada por um executivo sênior da Ubisoft. Onde a empresa explicou que você deveria se acostumar a não possuir jogos. Cara, isso é vergonhoso falar isso pro cliente, cara. Isso aí a galera tinha que se juntar, não comprar mais game digital. Para eles serem forçados a fazerem jogos, cara. Mídia física, cara. Vê, a Nintendo vai à frente sempre do seu tempo, né, cara. Pena que a Nintendo é careira e gosta de dar strike em todo mundo. Mas de resto... Isso causou muita revolta e preocupação para o futuro. A Ubisoft escreve em seus próprios termos. Os serviços e conteúdos são licenciados e não vendidos. Olha só. É uma locadora, cara. Ubisoft é uma locadora. Porém, a crítica dos jogadores não pode ser ignorada. É claro, os jogadores reclamam há muito tempo quando os títulos adquiridos só estão disponíveis online e nem sequer iniciam sem uma conexão ou ativação online permanente. Uma discussão que se repete com o novo Star Wars Outlaws da Ubisoft. Mesmo que você compre a mídia física do game, será necessário ter conexão na internet para instalá-lo, cara. Com isso, os jogadores estão com medo que também seja necessário jogar online, o que pode virar um novo The Crew no futuro. É verdade, cara. No caso específico de The Crew, remover o jogo da conta dos jogadores não altera muita coisa, né, na prática. Como o game é 100% online, o desligamento dos servidores matou o título. Não adiantaria nada tê-lo na biblioteca. Bom, é isso que eu tô falando. Se você tiver a opção no game, do teu videogame virar o servidor do jogo, como acontece no CS, você não fica dependente de terceiros e a empresa não tem que ficar pagando servidor no futuro, entendeu? A Ubisoft você vai ter que deixar o jogo disponível para você fazer download quando você apagá-lo. Só isso, cara. Mas manter servidor para jogatina não precisa, cara. Sacanagem, sacanagem. Porém, além de ser uma atitude questionável, para dizer no mínimo educadamente, ela pode acabar abrindo precedente para uma própria Ubisoft ou outra empresa faça o mesmo futuramente em jogos que não sejam 100% online. E aí sim, o buraco seria mais embaixo. É, cara, o que vocês acham disso aí? Comentem, né? Eu acho isso aí um absurdo, né? Bizarro. E vamos ver o que vai ser daqui para frente, né, cara? Quanto mais tempo vai passar, menos mídia digital a gente vai ter. Eu tô tentando comprar o máximo possível no Switch de mídia física. E vamos ver o que vai dar. E falaram vendo o que vai dar, gente? Olha aí. Em breve é World Retro. Tá lançando esse jogo aí, Twisted Metal. Então entre aí no grupo. Porque ele só vai mandar fazer, né, se tiver um monte de gente interessada. Então entra no grupo aí, que tá embaixo aí na descrição. Caso você esteja interessado em adquirir Twisted Metal. Que aí é um box que vem 1, 2, 3, 4 e Twisted Metal Small Brown. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Beijo do gordo, câmbio. E um ótimo final de semana.